E a gente está pedindo, simplesmente, que três chocolatinhos, três, desses cem chocolates, três chocolatinhos e meio, meio, eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. Três chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa, esses três chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado, deixa para comer depois de setembro, é só isso que a gente está pedindo, isso é segurar um pouco.